Dias e paro, converso, não é porque eu não tive voto de Sacoaíra que eu não vou buscar, busco a Sacoaíra. Nós somos representantes do município inteiro, então cada localidade que você chegar, que você tiver um questionamento, você tem que olhar com um olhar especial porque ali mora a gente, mora um ser humano que precisa de respeito. Então nós estamos aqui hoje, graças a Deus, uma Câmara comprometida com o município, como todos os colegas estão comprometidos em cada um com sua localidade, mas nós sabemos que tem localidades que não tem representante e nós temos que ter um olhar especial em cada localidade dessa. Sacoaíra mesmo, eu não sei nem, não tenho palavras para expressar o que está acontecendo em Sacoaíra. Vamos pedir ao prefeito que tenha um olhar especial, ele reside em Sacoaíra, ele tem casa, ele fez campanha em Sacoaíra e ele precisa realmente ter um olhar especial com aquela comunidade que está carente de uma infraestrutura e carente de nós também estar presente junto com eles para dar uma palavra de conforto e buscar os recursos que eles precisam.